E aí, tudo bem? Vamos a algumas dúvidas sobre a língua portuguesa, mas antes, você já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deu o seu like? Então vamos nessa! Pisar a grama ou pisar na grama? Vejam que o verbo pisar é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto, ou seja, ele não é regido por preposição. Então, no caso aqui, pisar o quê? A grama. Pisar o quê? A grama, então. A forma correta, de acordo com a norma culta, é pisar a grama. No entanto, não podemos desconhecer a realidade linguística, né? O que que predomina? É pisar na grama. Mas vejam bem, quem pisa, pisa algo. Pisou o palco, pisou o tapete vermelho. Agora vem aí, hein? Vamos à próxima! Está na hora dele sair ou está na hora de ele sair? Vejamos, quem é que vai sair? Ele. Ah, tá, então não existe. Instruções com sujeito pré-posicionado. Está na hora dele sair? Não está correto. O correto é estar na hora de ele sair. Por quê? Ele é o sujeito de sair. Quem vai sair é ele. Então, não existe sujeito pré-posicionado. Vamos à próxima! Irei ao médico ou irei no médico? Vale lembrar, vamos combinar, que todo verbo que indica ação é regido pela preposição a. Então, aqui, o verbo ir. Quem vai, vai a. Então, irei ao médico. Quem vai, vai a. É regido pela preposição a, viu? Agora, bem aí, quando alguém fala irei no médico, eu fico imaginando coisas. Vamos combinar, né? A forma correta é irei ao médico. Por quê? Quem vai, vai a. Vamos à próxima? Fui ao supermercado ou fui no supermercado? A mesma linha de raciocínio. Quem vai, vai a. Então, fui ao supermercado é a forma puta, valeu? O verbo de ação é regido pela preposição a e não pela preposição em, né? Risco de vida ou risco de morte? Vamos combinar, né? Que nós estamos vivos, né? É claro! Agora, bem aí, né? Risco de morte. Por quê? Aí, sim, a coisa bate para outro plano, para o plano espiritual, né? Então, não é risco de vida. É risco de morte. Porque vivo, nós já estamos, graças a Deus, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fui à coitiba sem crase ou fui à coitiba com crase? Olha, vejam bem. Venho da crase, ah. Venho de crase, não, ah. De novo. Venho da crase, ah. Venho de crase, não, ah. Ah, tá. Então, é venho de curitiba. Não é venho da curitiba. Então, não é crase aqui. Estou menos preocupada ou estou menos preocupada? Atenção, viu? Não existe a palavra menos. É menos. Estou menos preocupada. Valeu? E por último, vejam aí a locução verbal. Devo estar. O primeiro verbo é o verbo auxiliar. O segundo é o verbo principal. Quem é que vai ser flexionado? O primeiro verbo, né, gente? Então, a forma correta é devo estar. E-S-T-A-R sem acento. Valeu? Até a próxima.